Chefes de facções que comandaram assassinatos e presos em Manaus são transferidos para presídios federais. A Operação Lava Jato prende gerente de banco suspeita de lavar dinheiro no esquema do ex-governador Sérgio Cabral. Júri decide esta noite se ex-policial é culpado por chacina em São Paulo. Vítimas eram oito integrantes da torcida Pavilhão 9 do Corinthians. Hoje o réu chorou ao ouvir o depoimento das testemunhas. Os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara devem firmar um pacto pelo crescimento do país. Em carta aos senadores, Jair Bolsonaro pede aprovação da reforma administrativa com o COAF fora do Ministério da Justiça. Um homem armado com uma faca ataca estudantes no Japão, mata duas pessoas e fere 19. Escândalo de manipulação de resultados no futebol espanhol leva à prisão jogadores, ex-atletas e dirigentes. Neymar sai mancando do treino da seleção na Granja Comari. Corpo do cantor Gabriel Diniz é sepultado em João Pessoa. Velório em um ginásio teve fila de fãs e homenagens ao artista. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Criminosos estão atacando até cemitérios em São Paulo para roubar o bronze dos túmulos. Somente nos três primeiros meses deste ano, 126 cemitérios foram alvos de ladrões. Três presos suspeitos de terem assumido o comando da maior facção criminosa do país foram transferidos para presídios federais. Essa ação foi confirmada hoje pelo governo de São Paulo e envolveu as polícias estadual e federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e também o Exército. A polícia civil deflagrou nesta terça-feira a segunda fase da operação Cronos. Mais de 960 pessoas suspeitas de homicídio e de feminicídio foram presas. Foi enterrado hoje em João Pessoa o corpo do cantor Gabriel Diniz, que morreu depois da queda de um avião em Segipe. Amigos e parentes do cantor se reuniram numa despedida marcada por muita emoção e homenagens. O dia está... A Polícia Federal está trabalhando com a aeronáutica na investigação das causas do acidente que matou o cantor Gabriel Diniz e outros dois tripulantes ontem no litoral de Segipe. O avião pequeno não tem caixa preta. Testemunhos que moram na região afirmam que o monomotor soltou peças antes de cair no mangue. Infelizmente acontece. Foram transferidos hoje para penitenciárias federais nove presos considerados mandantes dos massacres que resultaram na morte de 55 presos em quatro presídios no Amazonas. O governador Wilson Lima solicitou a prorrogação por mais 12 meses da presença da Força Nacional no Estado. Não entraram em pânico. Em mais uma fase da operação Lava Jato, a justiça mandou prender dois gerentes de banco e um doleiro, suspeitos de envolvimento em um esquema que lavou quase um bilhão de reais por meio do sistema bancário. Ativos foram recapturados. Um ataque com faca deixou dois mortos e 19 feridos no Japão. O país ainda não sabe o motivo do ataque. O diagnóstico do Instituto Ayrton Senna sobre a educação no Brasil mostra quanto o país perde a cada ano com um milhão e meio de jovens que estão fora da escola. A Caixa Econômica Federal lançou hoje um programa para renegociação de dívidas atrasadas em mais de 360 dias. Os descontos podem chegar a 90% para pagamentos à vista. A campanha valerá por três meses e, segundo a Caixa Econômica Federal, deverá beneficiar até 3 milhões de clientes entre pessoas físicas e empresas. Por que milhões como esse? Em instantes, Justiça Federal determina o bloqueio de 128 milhões de reais do deputado federal Aécio Neves. A campanha nacional de vacinação contra a gripe é provocada no Rio de Janeiro. A gente volta já, já. Em São Paulo, um ex-policial militar está no Banco dos Réus, acusado de participar de uma chacina que deixou oito corintianos mortos. O crime aconteceu na quadra da torcida organizada Pavilhão 9, em 2015. A reportagem é de Thaís Nunes. O depoimento é de quem... Representantes dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário, decidiram firmar um pacto pela retomada do crescimento do país. O documento está em fase de elaboração e deve ser assinado em 15 dias. Deve ser assinado esse documento. O Senado pode votar ainda hoje a medida provisória da reforma administrativa, que reduziu o número de ministérios no governo Jair Bolsonaro. E a repórter Juliana Lopes traz as informações ao vivo agora, falando de Brasília. Juliana, boa noite. Como vão, como estão as negociações para colocar a medida provisória em votação? Boa noite, Nascimento, e a todos que nos assistem. Olha, os senadores estão com dificuldade para entrar num acordo sobre os detalhes dessa votação aqui no plenário. Um dos entraves é se ela será ou não nominal, com o nome dos parlamentares no painel do Senado. Há um receio até mesmo da base aliada de se indispor com a população, principalmente depois das manifestações do fim de semana, que pediram que o Senado reverta a decisão da Câmara para que o COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, permaneça no Ministério da Justiça. Nesse momento, os parlamentares discursam aqui no plenário. A votação deve começar em instantes, mas a informação é de que alguns partidos, entre eles o partido, o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai votar com o governo. O PT entende que, nesse momento, foi atendido nas mudanças aprovadas na Câmara. Em carta encaminhada hoje aos senadores, o presidente Jair Bolsonaro pediu que o texto da medida provisória seja aprovado da maneira como veio da Câmara dos Deputados. Veja na reportagem. A Justiça Federal determinou que sejam bloqueados 128 milhões de reais do deputado federal Laécio Neves. A decisão é do juiz federal João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Essa ação é referente às supostas vantagens indevidas recebidas do empresário Joesley Batista, do grupo JBS, para cobrir despesas eleitorais de 2014. A defesa de Aécio Neves disse que considera o bloqueio incompreensível e que já recorreu da decisão. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira, mas no Rio de Janeiro a população terá mais 15 dias para se imunizar. É que a adesão no Estado ficou bem abaixo da meta. A seguir, Neymar deixa treino da seleção brasileira reclamando de dores no joelho. Ex-jogador do Real Madrid, a seleção espanhola é suspeito de chefiar esquema de manipulação de resultados. Não perca, é já já. O governo deverá investir 200 milhões de reais para impulsionar o turismo no Brasil. O pacote de ações irá beneficiar 30 rotas turísticas nas 5 regiões do país. Escândalo de corrupção no futebol espanhol. Jogadores, ex-atletas e dirigentes foram presos hoje por suspeita de envolvimento no esquema de manipulação de resultados. O ex-zagueiro do Real Madrid e também da seleção espanhola é apontado como o líder dessa quadrilha. Botafogo da Paraíba e Fortaleza decide amanhã em João Pessoa quem será o campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez. Antecipadamente. Neymar deixou o campo mancando durante o treinamento de hoje na Granja Comari. Uma semana depois do início da preparação do Brasil para a Copa América, apenas 16 convocados estão à disposição do técnico Tite. Depois da... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.